Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Se Arrume Comigo, maquiagem real. Agora são 9h50, 21h50 e eu tô subindo agora pra minha sogra, pra ceia de Natal. Meus sobrinhos estão aqui que a gente vai subir juntos. Depois no final eu já mostro o look, o sapato, tudo como é que eu vou usar, o brinco, os anéis. Mas eu quero desejar um ótimo ano novo pra todo mundo, uma ótima virada, bons fluidos e que 2016 seja melhor do que 2015. Que a gente continue com saúde pra gente poder correr atrás dos nossos sonhos, das nossas vontades e realizar todos eles. Um beijo pra vocês e acompanha o vídeo aí! E pra começar eu vou passar esse creme da área de olhos, ele é da Mary Kay, já ajuda a fixar mais a maquiagem, deixa a pele mais hidratada. Mas é um super tratamento, eu tô gostando muito desse creme, eu uso todos os dias. O segundo produto que eu usei também foi da Mary Kay, que é o Primer. Ele reduz os poros e ajuda a maquiagem a ficar bonita por mais tempo e realmente ele ajuda a segurar bastante a oleosidade. Minha pele é bem oleosa. Agora eu vou passar esse corretivo amarelo da Mary Kay, que eu não vivo sem, eu uso em todas as maquiagens, eu uso nas minhas clientes, uso muito. Que faz muita diferença pras olheiras. Esse corretivo é minha paixão, eu espalho nos dois olhos. E agora eu não filmei, eu não sei porquê que não saiu essa parte do vídeo, que é a sobrancelha. Eu retoco a sobrancelha com aquele kitzinho da Vult, que eu sempre uso de sombras. E com um pó da cor um pouco mais clara do que a minha pele, eu vou passar aí abaixo da sobrancelha. Dos dois lados, bem abaixo da sobrancelha. E na pálpebra móvel dos dois olhos também. Eu tô passando pó porque ele é sem brilho, ele deixa essa parte mais opaca. E hoje eu queria realmente a maquiagem mais opaca. Agora eu vou fazer o côncavo, que eu não vivo sem marcar o côncavo. Eu usei a sombra Marronito, eu acho, da Quem Disse Berenice. É muito boa essa sombra. Eu ganhei numa promoção da Quem Disse Berenice e tô amando. Eu gosto de fazer o côncavo porque tira esse inchado. Pra quem tem pálpebra inchada, tem que fazer isso todo dia, porque faz muita diferença. Em foto e tudo. Com a mesma sombra, eu já vou aproveitar e passar aqui embaixo dos olhos. Bem rente à raiz dos cílios. Só pra deixar um efeito de mais cílios e dar um acabamento na maquiagem. Com a parte mais clara do bronzer da Vult, eu vou passar pra fazer o acabamento mais bonito ali do esfumado no olho. Bem em cima do marrom. Então vai ficar o marrom, esse bronzer e depois aquele pó mais clarinho que a gente passou por cima. Pra dar um acabamento mais bonito, ficar um degradê bonito. E passo também na divisão do marrom, na pálpebra móvel aí, bem nesse cantinho, na divisão. Pra não ficar aquele marrom muito escuro e depois já logo o pó compacto. E pra iluminar o cantinho interno dos olhos, eu usei um pó compacto iluminador da Dylos. Eu nem coloquei fixador, eu só coloquei ele ali no cantinho só pra dar um leve brilho, mas também não queria que ficasse brilhante. Eu queria maquiagem mais opaca. E agora a base, eu usei o BB Cream da L'Oreal, que é meu queridinho. A minha cor é a cor clara. Eu divido assim no rosto e vou espalhando. Eu espalhei com a mão mesmo, mas tem dias que eu prefiro usar o pincel. Aí vai do dia mesmo. Cada dia eu tô de um jeito, mas dessa vez eu espalhei com a mão. Eu acho que ele tem uma cobertura legal e ele fica bem sequinho. Eu queria só tá bonita, sem parecer muito maquiada. Então, por isso que eu usei o BB Cream mesmo. E agora, pra fazer os pontos de luz no rosto, eu vou usar esse corretivo da cor clara, da Tracta. Porque ele dá uma super luminosidade, ele tem uma textura mais molhadinha, que eu gosto desse efeito mais molhadinho. E eu faço esses riscos, assim, nos olhos, bigode chinês, um pouquinho aqui na testa e em cima da sobrancelha. E espalho tudo com o pincel. Pra fazer os contornos, eu vou usar o mesmo bronzer da Vult. Esse é a cor 2. Eu vou passar aqui abaixo da maçã do rosto. Fazendo esse biquinho assim. A gente, onde afundar é onde a gente passa o bronzer. Eu passo aqui, eu diminuo um pouquinho a minha testa também. E aproveito, já passo um pouquinho na maçã do rosto, só pra dar uma bronzeada nessa área. Mesmo que depois eu vou vir com outro blush, mas eu gosto de fazer isso. Vou aproveitar já afinar o nariz também. Esse efeito, assim, fica parecendo o Michael Jackson. Olha como já afina. Não vai ficar escuro assim. Agora a gente tem que esfumar. Eu pego um pincel Dual Fiber e já esfumo tudo isso. Pra dar um ar um pouco mais de saúde, eu vou usar esse blush da Bourjois. Eu não sei mais o nome dele. O meu tá até quebrado. Mas eu vou usar na maçã do rosto. Dá aquele sorrisinho meio falso, né? E já passa na maçã. A máscara de cílios que eu escolhi pra essa maquiagem foi a Super Shock Max da Avon. Que é uma máscara que tem um preço muito bom. E o efeito é ótimo. Ela não borra. É a prova d'água. Só que é fácil tirar com sabonete de lavar o rosto no banho mesmo. Você consegue tirar. E com o mesmo iluminador que eu usei pro cantinho interno dos olhos. Eu vou passar um pouquinho acima da onde eu passei o blush na maçã do rosto. Só pra dar um leve brilho. No vídeo nem aparece. Mas faz um efeito bonito na maquiagem. Eu gosto da pele bem iluminada. É agora. É a hora dos cílios postiços. Esse é bem natural do AliExpress. Com a cola do... Essa que vem com o pincelzinho. Gente, tá. A minha paixão tá sendo essa cola. Ela seca bem mais rápido. Tô achando muito mais prática de passar na hora de colar os cílios postiços. Os cílios, o segredo é esperar a colinha secar um pouquinho antes de tentar colocar. E colocar primeiro no meio dos olhos. E depois no cantinho de fora. E depois no cantinho de dentro. E pra esconder a colinha dos cílios. Eu vou usar essa canetinha delineadora. Que é do AliExpress. No blog já tem post falando onde que eu comprei. Eu paguei baratinho. E essa canetinha é muito boa. Não acaba nunca. E pra finalizar, eu escolhi essa cor. É o cor 18. Aqueles batons de longa duração. Também do AliExpress. Eu gosto muito. Ele tem o efeito mate. Ele é líquido, mas dá o efeito mate. Uma cor muito bonita essa cor. Fica bem neutro. E esse é o look final. Eu usei um vestidinho bem fresquinho. Ele é meio mostarda com estampas de passarinhos. E a sandália foi essa. Que é nude com tons de marrom. E tem um salto grosso. Fica bem confortável. Eu amei o meu look. Ficou muito bom pra passar o calor e a noite de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, já clica no gostei. Dá um joinha aí. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. Isso. Compartilha o vídeo. Isso aí, Bruninho. Valeu. Tchau. Vem falar tchau, gente. Tchau. Beijinho doce com gostinho de batom. Valeu.